Não há outra igual a ti Sim, o amor do preço eu reconheço E que foi para o mal do preço Eu vou descer a casa do reino Eu, meu Senhor, irá me levar a ser Eu vou descer a glória do meu amado Eu vou descer a Deus, pra crescer Eu vou descer a casa do reino Eu, meu Senhor, irá me levar a ser Eu vou descer a glória do meu amado Eu vou descer a Deus, pra crescer Eu, meu Senhor, irá me levar a ser Glória pra todos sempre Amém Amém Amém